Música As pessoas podem esperar que o novo radar vai estar muito bom porque a gente está trabalhando um monte a gente não está de férias nesse tempo todo a gente está pensando muita coisa legal e acho que todo mundo vai gostar porque a gente vai manter a tradição do radar de 20 anos e também vai dar uma renovadinha que também já estava precisando Música Tudo vai envolver música é claro Música O radar está no ar e com tudo mas não só o batucar em si não só a música em si todos os processos que envolvem a música é o radar Música 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 Música